E hoje eu vou mostrar pra vocês um fornecedor novo que tem produtos a partir de R$ 1,50. E detalhe, produtos que você revende um ano todo. Eu tô aqui diretamente no Brás e o ponto de referência é que é bem fácil pra chegar. Fica aqui, ó, no Shopping Paris. Esse grandão aqui não tem erro, galerinha. Logo ali, ó, fica o Shopping Valtier e a rua é essa aqui, ó, Rua Vitorugo. Chega mais! E hoje eu vou apresentar pra vocês a AG6. Envia pra qualquer lugar do Brasil, pedindo o mínimo R$ 250. Tem uma promoção especial que você não vai acreditar. Então vem comigo, olha o tamanho desse paredão. E quem vai me acompanhar aqui é o Jason. E aí, Jason, beleza? Tudo bom? Belezinha, Diego? Como é que você tá, rapaz? Olha, falei pro pessoal que tem preço, produto e promoção, é isso mesmo? É isso mesmo, existe muito mais, hein, ó. Vou colocar aqui o microfone nele. Quer falar o preço, como que faz pra comprar, o que você quer fazer? O vídeo hoje é teu, cara. O importante é começar falando o que a pessoa gosta, né? O preço, vamos falar de preço. Detalhe importante, produtos originais você tá comprando diretamente da fonte, é isso, Jason? Isso mesmo, e o que é melhor de tudo, vende o ano inteiro. Aqui é pra você faturar todos os dias, sem perder. A família aqui, segue o Diego aqui agora, vai fazer parte da G6, a gente vai fazer um preço de promoção pra vocês. Pode segurar aí, vem com a gente. Olha aí, o cara tá bravo, hein. Quer começar daqui pra lá, David? Dá onde você quer? Vamos começar aqui, né? Aqui a gente facilita pro cliente já escolher. Beca box, micro fibra. Olha aí, galera, ó. Isso aqui é aquele reforçado, ó. Aquele que deixa fresquinho. Deixa fresquinho, não incomoda, não esquenta, não massa. Não choca não, né? Não choca não. Esse tá saindo 5 reais, mas agora, pra todo mundo do canal do Diego, vai pagar 4,50. Observação também. 4,50? Vamos logo adiantar uma coisa pra isso também? Bora, bora, bora. Vamos pedir o mínimo aqui agora, pra todos os seguidores do canal do Diego, vai ser a partir de 100 reais aqui na loja. Você pode variar qualquer produto. Escolha à vontade. Quero cueca, eu quero meia, quero lingerie. Uma coisa dessa, uma lingerie. Qualquer peça, fica à vontade. Várias cores, tá? Não é só uma coisa não. Várias cores, ó. Olha o paredão. O paredão aqui vem branca, cinza, vermelho, bordô, preta, verde, chumbo, azul. Essa de micro fibra aqui é a que a gente mais vende. É o top one da loja. Que é fabricante, entendeu? A gente fabrica e faz. Todo dia tem reposição. Essa aqui é do dólar. Essa aqui, ó, já... Essa aí já traz dinheiro, hein? Essa já traz dinheiro, já. Essa aqui é o imã, entendeu? Tem o, tem aqui, ó. Tem o quadro, é rebatida, é traventada, entendeu? É a costura, ó. Tem umas que você puxa ali, ó. Essa aqui não, ó. Tá na parte de quanto? Ah, R$4,50, né? Tá bem, né? Vamos deixar o mesmo preço pra eles. R$4,50, né? É a pena fazer dinheiro, né? A gente também tem indicação de preço. O Gustavo tá atrás aqui. Parece muito com o Harry Potter. Manda um salve aí, Gustavo. Ó, pede o like aí, ó. Deixa o like. Deixa o like, pessoal. E se inscreve aqui embaixo. O Gustavo ainda vai te dar indicação de ganhar dos 100% a 200% de lucro e até mais. Pode ficar tranquilo que com isso você vai saber como precificar direito. Tem uma boca que você tinha falado pra mim, que é tipo ciclista, que não assa, que tudo mais. Tem, sim, sim, ciclista. Olha essa aqui, galerinha. Boca de ciclista, mesmo esquema da outra. Essa aqui é de algodão, mas aqui também tem a de microfibra também. Vem com esse detalhe aqui pra não assar, né? Isso. Olha aí, galera, ó. Essa aqui é de algodão. Bonita essa aqui, hein? Inclusive é a que eu uso, tá, Diegão? Não vou baixar as calças aqui, né? Mas é mais ou menos aqui. Então, pra gente fazer academia que malha ou que é mais gordinho, ela ajuda você a não cortar as pernas e não ficar assando, queimando, incomodando, né? E ela é um pouco flexível isso aqui, ó. Essa aqui é de algodão. Algodão flexível, ó. De algodão. Essa aqui é de microfibra também. Poxa, bonito também, né? Então... Olha o paninho gostoso. Essa é uma faixa de quanto? Essa aqui ela tá saindo R$8,00. Essa aqui ela tá saindo R$10,00. Tem gente que vende aí no mínimo R$39,90. Por quê? Porque é difícil. Lembrando que eu vou deixar as informações da loja na descrição. Tá com dúvida? Será que é real mesmo? Posso visitar? Pode vir aqui. Pode visitar. Aqui a gente fica na rua Vitorugo, no número 88, mas pode ficar tranquilo. O Diegão vai deixar o link lá embaixo. Chamou a vendedora no WhatsApp, ela vai te mandar o endereço só pra você. Clicou e o GPS vai mandar você direto pra cá. Garantido, pronto bom, de qualidade, top, com margem de lucro boa e o atendimento que a gente dá só com a gente aqui. Aqui no Brasil já estão umas 10 anos. 10 anos, nessa loja aqui. 10 anos, com os mesmos produtos. Todos os nossos clientes estão com a gente até hoje. São clientes de longa data. Aqui tem gente que começou com sacoleira e hoje, graças a Deus, tem suas 3, 4 lojas aí. Essa daqui também é ciclista? É ciclismo? Essa daqui que a gente mostrou. Tem a ciclista de algodão, que é essa daqui, né? Ó, muito boa qualidade. Mas aí também tem aquele pessoal que, opa, mas só tem do P.L.GG? Não. A gente também tem plus size. Ah, isso já é pra mim, né? Plus size, né? Ô, que é isso? Marregudinho, barregudinho. A gente tem o plus size também. Olha aí, galera. Olha só a cirulinha, né? Olha aí, galera, ó. Não tem desculpa, né? Tem do magrinho ao gordinho, né? Essa aqui é a microfibra, tá bom? Tem também de algodão. Ela é tamanho G1. Essa é G1. Mas se você precisar... Ah, eu quero G2. Tem G2 também. Tem G3 também. Vai até G3? Tem até G3. Tá na faixa de quanto? G1, G2, G3. A G1 já tá saindo R$8, a R$2 e a R$3, ela sai R$10. Mas, peraí, eu falei R$10? Perdão. Esqueci que pro canal do Diego vai ter promoção. A partir desse mês todinho que o Diego vai lançar o vídeo, assim que ele lançar o vídeo, todas as cuecas que vieram R$10, G2 e G3, elas vão ficar R$8. O mesmo preço da G1. Os G2, eu vou pagar R$10? Não, mentira. Vai pagar R$8 agora. Vai pagar R$8, hein? Obrigado, minha querida. Não tem mais desculpa, né? Já deixa o dedo no like, curta, comenta e compartilha. Vamos aqui. E pra você revender, ganhar dinheiro, você comprar pro seu uso, a família toda, gastando pouco. Adulto é infantil. A gente só mostrou adulto, mas tem infantil também. E aqui é outra linha ou segue? Aqui é outra linha. Não curte cueca box, não gosta. A gente aqui não gosta de deixar ninguém de fora. Então, sempre tem... Ah, esse é um pack com três? Um pack com três. Com três, ó. Tem na microfibra e tem na algodão. Esse kitzinho aqui, ele tá saindo R$15 o kit com três. Cada cuequinha vai sair a R$5. Preço de revenda, sugestão, R$34,99. Microfibra. Aí, vindo pra cá. Mas também tem a de algodão. O algodão que a gente trabalha desse mesmo modelo, ele é um algodão diferente. Ele é um algodão canelado. Olha que bonito, cara. Então, tem PMGGG, tá? Ele é algodão canelado. A de algodão, vou pagar mais caro? Não. Vai pagar o mesmo preço da microfibra. R$15 o kit com três pra fazer dinheiro. Vem a GG. Também tem uma normal também. É nesse formato aqui, só que mais... Nesse mesmo formato, só que plus size. Microfibra descolaica também. Estica bastante. Tá na faixa de quanto? Travetada. Essa aqui, a G1, G2 e G3. A G1, ela sai R$18 o kit com três. G2, ela tá saindo R$20. E G3, R$22. G2, mas aí, kit com três. Com duas mensagens no WhatsApp, a vendedora vai estar lá pra atender vocês da melhor maneira possível. Na hora que você já manda a mensagem, automaticamente você já recebe o catálogo. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Nosso catálogo, ele fica virtual. Então, aqui você consegue comprar com um agente do conforto da sua casa. Bom, bonito, barato e rápido. Ah, isso aí. O conforto chegou. Vai abrir todos, porque são muitas peças pra mostrar. Vou mostrar também o de algodão do plus size. Kit com três também. O Diego vai pegar aqui. Algodão geralmente pra sua alérgica, né? É, tem muita gente que não gosta de usar microfibra, não pode usar descolaica. Olha aí, ó. Aí ele usa algodão. Qualidade, absurda. Algodão canelado, travetado. Esse aqui ele tá saindo R$18 também. Tem produtos um pouco mais acessíveis. Pra quem não quer pagar R$15 no kit do três, a gente tem o de algodão também. Só que esse aqui ele vai custar o kit R$10. Com três? Com três também. É de algodão também. Esse aqui é meia sapatilha, tá bom? E o pacote vem em 12 pares. Ah, olha aí, galerinha, ó. Inclusive... Cores diferentes? Cores diferentes, variados. Se você quiser, tem ela feminina. Tem ela masculina. E tem outros modelos de meia aqui também, tá? Essa aqui tá a faixa de quanto? Essa aqui tá saindo R$20, o pacote com 12 pares. Mas a gente tem meia a partir de R$1,50 cada par. R$1,50 cada par. Esse aqui quanto? Isso. É o soquete, né? Esse é o soquetezinho. Essa aqui é invisível. Ela fica bem abaixo. Basicamente assim como eu tô usando aqui, ó. Sim. Fica bem abaixo. Ela não aparece no tênis. R$1,50 cada par, fica R$18,00 o pacote com 12 pares. As que mudam o preço, pessoal, que a gente trabalha, são essas aqui, ó. É a Automax. Pessoal que tá acostumado a comprar com ele já conhece. Tá saindo R$23,00 o pacote com 12 pares. Essa aqui é o preço também. Bonita essa, hein? Essa aqui é a feminina da Automax. Olha aí, ó. A mesma coisa da Automax. Mesmo preço também? Mesmo preço. Vamos abrir uma pro pessoal ver? Bonito, hein? Rapaz, essa aqui é fofinha, bó. É, essa é fofinha. Bastante algodão. Canelada e ela é o agudão atoalhado. Aquela que vem até aqui assim? Isso. Boa. Essa aí é a feminina daquela ali. Isso, essa aqui é a Automax feminina. Como vocês podem ver, ela vem um kitzinho, tá vendo, ó? Olha aí. Então, vem cores variadas no pacote, sortido. E ela é de algodão. Ah, mas ela aperta? Não. Gente, ela é bem flexível, tá? Ela não aperta. Então, se você tiver algum problema de tombrose, alguma coisa na perna, não vai apertar a sua circulação. Ela é bem flexível mesmo. Essa aqui é a Sport, tá, gente? Ela é de algodão, tá? Boa, menina. Ela é de algodão atoalhado. Grosso. É, galera. Grosso. É porque é pra usar com bota, cutuna, botina, pra quem usa trabalho mais braçal mesmo. Tá saindo R$23,00 também. O quê? Ela a gente vende a R$25,00. Mas eu tô falando R$23,00 por quê? Porque todos... O videzão é da moral aí. Todos os seguidores vão pagar R$23,00. Deixa o like aí. Porque você sabe que ela é maior, tem mais tecido e é mais algodão. Automax, então, ela vai ser mais cara. A partir daqui, dessa mesa aqui, ó. Dezoito pacote de dois pares. R$1,50 cada par. Dezoito, preta, soquete, colorida, feminina, branca. Olha que bonito isso aqui, a gente mostrou, né? A gente mostrou. Tem muito mais modelos, tá? Todos esses são de dezoito, o pacote com doze pares, tá bom? Desses outros modelos também tem juvenil também. Bonito também. Feminina, branca, preta. De recém-nascido até os dez anos, entre outros modelos. Também tem mais do outro lado, mas isso aqui são alguns modelos. Infantil, observação. Ela vem com antiderrapante pra criancinha ficar em pé e não precisar, opa. Não acabar escorregando, cair, bater a cabecinha no chão. É dezoito reais o pacote. Vem doze? Doze pares também. Um e cinquenta cada parzinho, tá? E tem todas as idades, desde o recém-nascido até os dez anos. Essa aqui é infantil. A gente mostrou as adultas, né? Tem lá o tal pai e esse aqui é o tal filho. Ai, que maravilhinha. Exatamente, de algodão, bem trabalhadazinha. Esse tá saindo oito reais o kit com três, tá? Esse aqui é o menininho e a gente também tem a menininha. Kit com três, elas são de algodão. O algodão dela tá bem trabalhado. Rendinha. Isso, de rendinha. E observação. Esse algodão que a gente trabalha aqui, ele é um algodão diferente. Ele é um algodão que a gente trabalha no ponto 8.9. Ou seja, é um algodão que não dá alergia na criança. Ah, boa isso. Então a criança não vai sofrer de alergia. Você colocar e ficar com aquela coceira, machucando, não tem esse problema. O elástico dela é bem flexível, tá bom? O pacote dela sai oito reais o kit com três. Então você consegue vender aí tranquilamente, se você quiser, 15.99. Mas dá pra vender por muito mais que isso. Sempre precisa ter garantido. Depende da sua cidade, aí você consegue vender até mais. Falando de envio, mudando um pouquinho de envio. Aqui o pessoal tá atendendo, né? A gente tá... É, a gente tá atrapalhando, a gente tá atrapalhando. A gente tá comprando. Falando de envio, aqui os correios eles passam pra retirar. Aqui a partir da segunda, quarta e sexta. São três dias. Eles que vêm retirar com a gente. Coequinha box também, microfibra, lisinha. Gracinha, galera. Esse tá quanto? Esse tá saindo quatro reais. Quatro reais, galera. Fiz aí estampada, tá bom? Calcinha de algodão. Pacote com quanto? Pacote com cinco, tá? Isso aqui tá saindo dez reais o kit com cinco calcinhas, tá? Observação. Cinco calcinhas. Ou seja, sai dois reais basicamente cada calcinha, né? Fora disso, a gente tem calcinhas também assim. Isso aqui a gente vende ela a três... É três por dez, né? Só pra confirmar. Três por dez a calcinha, tá? Tem essa aqui. Vende super bem dessa também. Tem as cuequinhas box também de estampas, que são personagens variados, então... E essa também três por dez? Tem vários modelos também. Tudo três por dez, tá? Não tem que dizer que a moça tá separando pedido aqui, tá vendo? É, a moça tá separando pedido, o pessoal tá atendendo, então... Daqui a pouco ela fala assim, sai daqui, vai tá... É, isso aqui é o pedido do cliente. Ela tá atendendo no WhatsApp e automaticamente já separando o pedido já do cliente. Então essas aqui são três por dez? Tudo três por dez. Quer mostrar aquilo aí? Aquilo aí é o quê? Eu sou péssimo. Eu sou roupa feminina, eu sou péssimo pra falar roupa feminina. Esse aqui é o sutiã, tá? Ele aqui tem alça... Com bojo? Com bojo. E ele tem alça opcional. Então é aquele tomara que caia. Você pode reparar. Aqui, dá um... Ele vem alças aqui do lado, tá bom? Aqui, posso mostrar aqui pertinho? Pode mostrar, fica com vontade. Olha só, galera. Bojo bem seguro, resistência, pode aperceber que é bem fofinho. Vamos detalhezinho. Dá um sustentabilidade bem legal. Tem todos os tamanhos, tá? Do P ao GG. A alcinha vem aqui já, que legal. Já vem aí, já. Então você pode usar de dois modelos. Pode usar de dois modelos. Pode usar ele tanto sem alça ou com alça também. É opcional, a pessoa que escolhe, tá? E ele tá saindo no preço de R$18,00. R$18,00? Não atacado. Tem ele no bege e no preto, que são as cores que mais vende. Mais vende, bege e preto. Beige e preto. Bonito também. Então, descansa legal. Acabou então, acabou agora. Acabou fora do paredão, fora a parte de cima. Isso aqui também é... Também. Isso aqui são os modelos de calcinha. A gente vem de calcinha solta e calcinha em pacote também. Sim. Lembrando que são vários modelos de calcinha, tá? A partir de conta aqui, só pra ter uma ideia. Aqui, a gente tem ela a partir de R$5,00. A partir de R$5,00, ó. Tá bagunçado assim porque o pessoal tá separando pedido com a gente. Não, não, é assim que a gente sabe. A partir de R$5,00. A partir de R$5,00, é. Olha aí, galera. Ó, R$5,00. Mas, esse aqui é aquela que é calcinha regulável. Aqui tem calcinha assim, que é aquela calcinha de fio duplo. Mais confortável. Mais confortável. A galera gosta bastante porque dá uma levantadazinha no bumbum, né? Valoriza um pouquinho. Esse aqui, a gente tem um sutilazinho um pouco mais reforçado. Você pode ver que a traseira dele aqui é um fecho com três, tá? Sim, ó. Ele é um fecho com três e ele é o quê? Fala alta. Então, ou seja, ele dá aquela segurada maior na muda dele que fica na traseira. Então, dá aquela sustentabilidade. Tá a partir de quanto? Esse aqui, ele tá saindo R$23,00 P ao GG. Mas eu tenho de outros preços também. Quando você vende isso aqui, vai não, né? O cabide vai junto. Olha o cabide que vai? Sim. Olha que raios, tá vendo aí, galera? A gente vende pra você revender. Então, ele tem que ir junto. Legal isso. Pra você chegar e pisar na sua logra. Ele já vai pronto pra você revender. Cabidezinho. Chegou, vendeu. Esse aqui é um sutilazinho popularzinho. Tá? Olha aí, ó. P, M, G, G, G. Também é meu preço? Não. Esse aqui tá saindo R$13,00. 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 Eu tô vendo um plus size aí, hein? Tem plus size também. Tem plus size. R$48,00, R$50,00. Plus size é a partir de quanto? R$52,00. O plus size, ele tá saindo a partir de... Se eu não me engano, acho que é R$20,00 e R$25,00, né? Falei até errado, gente. Aí. É que é muito preço. Baixou agora, né? Baixou agora, né? Baixou agora. O sutilazinho plus size, ele tá saindo R$18,00. Então tem também R$48,00, R$50,00 e R$52,00. A gente tem também aqui os rendados, que o Gustavo vai dar a mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ah, rendado bonito, hein? Esse aqui é sutilazinho rendado também. A partir de quanto? O rendado tá saindo R$19,00. E tem ele liso também. Sai R$18,00. Esse aqui é o sutilazinho. Mas se você quiser o conjuntinho sutilazinho e calcinha, a gente tem também. Olha aqui, ó. A gente tem eles aqui no modelo fio. Tem no modelo tanga também. Tá saindo R$18,00 o conjunto. R$18,00 esses dois? R$18,00. Esses dois aqui? R$18,00 é pra fazer dinheiro, que é barato. R$18,00 o conjunto. Esse aqui é o plus size, tá? Ele tá saindo R$25,00, R$48,00, R$50,00 e R$52,00. Então aqui tem ele também em dois modelos. Temos tanga e tem um fio. Na hora que você for escolher, vai estar lá especificado. Um catálogo fio e tanga, tá? Esse aqui podia botar R$48,00. Aqui atrás, que é a traseira, tá bom? Ele é tanga. Mas como eu falei também, tem um fiozinho também, que é um fio duplo. Todos os produtos são catálogados lá. Desde o infantil, o adulto, categoria separada. E lembrando, você pode comprar não só a grade fechada, tá? Aqui a gente dá liberdade pra você escolher a sua compra. Então você pode escolher o que você quer comprar. Se você quiser levar mais cueca, você pode levar mais cueca. Se você quiser levar cueca, calcinha, sutiã, conjunto, baby doll. Que tem baby doll que a gente não mostrou ainda. O que você quiser comprar pra revender, você vai adquirir aqui com a gente. Porque a nossa dita é que você compra e venda. Não fica com mercadoria parada. As mercadorias aqui são extremamente selecionadas e enviadas, tá? De formas variadas e cura o conflito pra você revender. Então, ou seja, a gente não vai, de nenhuma maneira, enfiar a mercadoria de qualquer jeito. Todas as nossas mercadorias são passadas pro setor de qualidade. Elas são revisadas antes de vir pra gente, tá bom? E quando ela vai separada, ela é revisada também. Sempre tem dois, três pessoas que separam. O cliente não chegar lá e ficar, ah, eu pedi uma coisa, mas vê outra. Ah, mas não é isso aqui, não. Do jeito que você tá vindo aqui no vídeo, é o que você vai receber na sua loja. Boa. Bom de qualidade pra revendar fácil, prático e rápido. Bom, isso aqui é o decotado. Você pode ver que ele tem um decotezinho aqui, ele sai 12 reais. Também, se a pessoa quiser, ah, mas eu não gosto de decote, eu sou evangélica, não sei o quê. Então, você tem o outro, mas é portaduzinho. Veste bem também. Tá quanto esse? 12 reais também. Qualquer um 12, não? Qualquer um desses 12. Do P ao GG tá 12 reais. 12 reais. Tem uns tamanhos plus size. Isso aí é o quê? Você vem também, não? Esse é camisola. Camisola. Camisola, isso. Vem com isso? Não. Esse aqui não. Esse aqui é a minha casa, que a gente vende no frio também, né? Tá saindo 12 reais também, a camisola também, tá? 12 reais. Todas elas são de material Liganete. Então, ou seja, aquela malha friazinha, tá? Não que é gelada, não. É uma friazinha, fácil de lavar, fácil de secar. Então, você lavou hoje, amanhã você já consegue utilizar de boa. Boa. Porque ela tem... Rápida a secação. Esse aqui que a gente mostrou, será que tem infantil? Esse aqui tem infantil também. Vamos pra cá, vem comigo. Ah, tem outro modelo aqui também? Tem outro modelo também, ó. Esse aqui é o quê? O que a gente falou, vende muito, muito, muito. Ah, vem aqui, vem aqui. Isso. Ele tem um arozinho na parte de baixo. Muita gente fala, ah, mas tem sutiã com... Ah, sim. Sem boca com aro? Tem, tem sutiã com aro. Então, assim, as cores são variáveis. Ela tem PMG e GG. O modelo... A partir de quanto? Esse aqui? Esse aqui, ele tá saindo 18 reais também. Parambora, 18 reais. É, é sempre nessa faixa. A gente não gosta de estar repassando absurdo de preço, não. A gente quer realmente que o cliente compre, venda e volte a comprar de novo. Por quê? Porque aí, o que importa pra gente é a frequência. Top. Então, é a constância, tá bom? Pensa aqui também que é um sutiãzinho, que é um conjuntinho mais popular. Isso, né? Que a gente trabalha também eles. Só que esse aqui, eu vou fazer uma promoção pra vocês. Quero ver, vai lá, quero ver. Tá? Esse aqui, a gente vende ele aqui na loja a 9 reais. E tem arco também? Tem arco também. Aro, bojo, renda, ele é todo trabalhado também. Tá bom? Ó. Esse aqui, a gente vai fazer pra vocês agora, mais uma promoção. Então, hoje, depois que o vídeo lançar no canal do Diego, de 9 reais, ele vai ficar 8 reais. Eu tenho 7,99. 7,99. Vai com isso aqui, pular? Vai ficar bem de tudo. Vai pronto pra você vender. Vai tudo assim, prontinho. 7,99 os conjuntos. 7,99. Pode falar, ah, eu quero um conjunto pra pular aquele que o Diego falou de 7,99. Pinta e manda pra ele. Pinta e manda pra ele lá. Ah, garoto. Tem cores, tem diversidade de tamanho. Outras cores também aqui. Tem outras cores também. Tem vermelho, branco, bordô, rosa, azul. Tem cores que não tem aqui porque a gente vai tirando, né? Mas vai repondo depois. Pra você que tem dúvida como fica no corpo, é um exemplo. Cueca lá. Isso. Tem os manequins também. Aquele bebidol lá tá quanto também? Aquele conjunto lá você vende? Isso. Tem o bebidol Virginia também, que a gente não mostrou. Aquele estilo lá. Quer ver que ele chega aqui? Isso. Que é o sonho babadozinho. Ó, tá a partir de quanto aquele de lá? Aquele bebidol Virginia ali, ele tá saindo 18 reais. 18 reais. Mas a gente tem uma pessoa assim no catálogo lá, que levando a partir de 3, sai 50 reais? 50 reais. Então fica por 16 e pouquinho, mais ou menos. E um exemplo, se o cara quiser levar aqui pra você 100 peças, você negocia também? Ah, isso. Se quiser... 100 peças, 1000 peças? Se quiser comprar mais quantidade com a gente, pode vir. O que a gente poder fazer pra negociar com você, a gente negocia. Aqui a intenção é o cliente não sair infeliz. Isso é menina, moça. Menina, moça. Tem PMGGG. As estampas, pessoal. Lembrando que a gente tá mostrando pra vocês aqui algumas peças, mas as estampas delas são variáveis, tá? Então, ó, a gente tem assim, tem assim, tem ela com, um exemplo, o donut. Então, assim, são várias estampas. É que aqui, no vídeo, a gente não consegue mostrar todas. Sim. Nem a variedade de peças, nem a variedade de estampas. Aqui a gente vai fazer por R$ 9,99. R$ 9,99? Lembrando, tá? Ele já vai na embalagem, no cabide, na calcinha e o sutiãzinho também, tá? Esse aqui é juvenil, tá? Juvenil. Aí a gente já tem ele com bojo e sem bojo. A gente tem ele com bojo liso. Bonito, hein? Tem ele com bojo estampado também. Tá? Tá a partir de quanto, esse? Esse aqui tá saindo R$ 13,00. R$ 13,00, R$ 13,00. Mas, mas, ó, esse vai ser... Nossa, eu tô... Tá? Agora... Mas, 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 mas. O homem botou a promoção na loja toda, velho. Essa aqui, a partir desse vídeo aqui agora, ele vai ficar R$ 12,00 também. Leva aqui embaixo, quanto que você paga na sua calcinha, na sua cidade. Isso aí, cueca também, comenta aí. Comenta aí. E o seu computador de lingerie, ou na sua meia. Comenta aqui. Ó, essa promoção é pra esse mês, hein? Que às vezes a pessoa vê um vídeo um ano depois, é, mas o preço... É, não, essa promoção é pra esse mês. Vai estar mais caro, mais barato. Mas o Diego vai estar aqui com a gente, a gente vai estar sempre atualizando o preço aqui pra vocês. Só chamando, pai. E trazendo novidade também. A gente também vai trabalhar com uma linha também, que o Gustavo tá altamente agora no Instagram, colocando forte também. Que é a linha Gustavo, fala aí. Linha Verão. Linha Verão. Gustavo, volta aí. E com o precinho, ó, gente, com o preço de... Literalmente o preço de banana. Quando vocês veem que vai estar o biquíni, saída de praia, maior e outras coisas, vocês vão ficar doidos. Porque esse vídeo eu resolvi fazer ele desse tamanho pra você conhecer um pouco da loja e ver o potencial de produto que aqui tem. Mas tem muito mais. E mesmo se a gente fosse mostrar um por um, dá um... Ainda não dava. Cinco dias de vídeo, né? Isso aqui é o quê? Esse aqui é o sutiã sem bojo, tá? Sem bojo. Isso. Isso. A mulher que é uma coisinha mais curtinha e tudo mais, ó. A mulher, ela gosta bastante também de usar o sutiã sem bojo. Essa aqui é uma alimentação, então, pessoal. Ele tira aqui, ó. Pra você que precisa alimentar a sua criança. Então você consegue tirar. E o melhor de tudo ainda é o preço. Na faixa de quanto, mais ou menos? Chuta. Treze reais. Rapaz, agora... Acho que é a primeira vez que você acerta, hein? Acertei? Não é não, gente. É quinze reais. Mas, já que ele falou treze, vai ficar treze. É treze. Treze. Ele treze reais agora. Agora já era. Sutiã. Chutou, já era. A alimentação. Treze reais pra vocês. Ele vem M, G, GG. E observação também tem o tamanho extra G. Extra G. Então, tamanho plus. É diferente o preço? Não. É o mesmo preço, tá? O Diego falou treze reais. Treze reais vai ficar. Então, mais um produto na promoção. A gente vende ele a quinze. Eu vou ficar até com medo de falar agora. O valor é... A gente vende a quinze e vai ficar treze reais. Vai ser mais um produto na promoção também. Produto indiferenciado, hein? Esse é o sortinho que a mulher usa pra ir pra igreja, por debaixo da saia. Então, pra não ficar desconfortável, usa o sortinho por debaixo. Fica mais confortável. Esse é na faixa de quanto? Esse aqui é... Quanto é que tá mesmo o sortinho aqui? É, ó? Tá dez? Tá bugando o cérebro já. Tá dez? Não, não. Então, eu não vou fazer essa pra vocês, não. Vou fazer outro preço pra vocês agora. Nove reais. M, G e GG, pessoal. Isso aqui é só uma canção conhecida como Cirola também. Pode pegar, Diego. Já veio no saquinho pra presente? Já veio no saquinho. Isso aqui é o chama curioso. Isso aqui é o chama curioso. É, você pode aproveitar. Ai, ixi, mano. O saquinho, o saquinho, ele é da cor. Na verdade, com no material. Esse ali esco-laicra, tá? É, materialzinho, mano. Esco-laicra, material bom. Tem PMG e GG. A gente trabalha ele com G1, G2, G3. Esse aqui, ele tá saindo na faixa de dez reais. Do P ao Extra G. Então, a gente tem PMG, GG e Extra G. Tá aqui a cueca Box Somelos. Quem já tá no mercado há um pouco mais tempo. Somelos? Isso. E já tá acostumado a comprar? Conhece. Essa cueca é de qualidade. Malha microfibra. Ela também na lisa e na estampada. Por que eu tô mostrando a lisa e a estampada? Porque eu vou fazer uma promoção pra vocês também, né? E eu vou dizer que vai ficar a lisa e a estampada. Tamanho PMG e GG. A partir de dez peças, qualquer uma dessas dúvidas aqui, lisa ou estampada, você não vai pagar R$5,50. E não vai precisar comprar R$200, R$300,00, não. A partir de dez peças. Ou se tiver um atacado junto com a loja, R$5,50. Lembrando que se você quiser a quantidade muito alta, você manda a mensagem que ele negocia. Às vezes você quer comprar mil, sei lá, cinco mil, dez mil. Quer montar uma loja com todo o produto, só você chamar aí que ele vai dar suporte. Essa aqui é a micro-fibra, tá lisa e estampada. Então vai ficar R$5,50 no vídeo de promoção pra vocês. Essa aqui é a de algodão. Algodão. Da marca Somelos também. Anti-alérgico. A gente vai fazer pra vocês também a mesma coisa que a gente faz. Mesmo preço. Em quantidade, a gente vende ela R$6,50. Só que aqui, pra você que tá com a gente, vai começar a comprar da gente, vai virar parte da família G6, assim como o Diegão já é, vai pagar R$6,50 pegando qualquer quantidade. Reforçada, travetada, tem forro aqui. O forro é da mesma cor da peça, tá? Ela não é um forrozinho branco, porque às vezes branco suja muito. Essas meias divertidas aqui, são todo tipo de pedra de algodão. Ela é a mesma tela da Sport lá. Algodão atoalhado, você pode abrir ela que você vai ver. Que top aqui. Atoalhado o algodão dela também. Quem quer fazer ciclismo, treinar, usar no dia a dia. Gostei, gostei. Bob Esponja, Pikachu, Dragon Ball, Patrick, máscara. Nossa, você não entendeu máscara? Máscara. Máscara, super máscara. Essa aqui, a gente vende ela R$13,00. Mas agora, a gente vai fazer para todos os seguidores do Diegão aqui, para comprar com a gente. Ela vai ficar no preço de R$11,99. 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 Ou seja... Pode misturar todas as peças. Pode misturar qualquer peça da loja. Lembrando que você não vai pagar R$250,00, que é o pedido mínimo para a gente fazer o envio, né? Aqui na loja, você vai comprar a partir de R$100,00 a compra. A gente já liberou essa promoção para vocês também. E para envio, Jason, a gente trabalha com envio pelos correios, transportadoras, Uber que a gente faz também, entrega em ônibus. Matar de burro se você quiser. A gente pega um burro aqui na rua aqui. Sente o bambu dele e dá para você. A intenção é ajudar você a vender. Então, não adianta eu trazer um produto que você não vai comprar. A gente não quer empurrar mercadeira. A gente quer trazer o que você precisa. É fidelizar o cliente, né? Fidelizar. Não tem sentido você vender só uma vez. Tem que vender, vender sempre, né? Sempre. A nossa aqui é constância. Então, assim, você compra hoje, inicia a caminhada com a gente, entra na parte da família e vai ficar aqui, ó, constante, tá? Parceria de longa data. E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar mensagem lá no WhatsApp. A vizinha vai estar dando suporte para vocês. E o catálogo vai estar lá. Com todos os preços que a gente falou aqui, lá vai estar diferente. Por quê? Porque são preços promocionais. Mas assim que o Diego lançar esse vídeo, é só você dizer, opa, eu vi no canal do Diego. Lá está tanto. Pode pintar a tela aqui, ó. O Diego falou que estava tanto aqui no vídeo. O que a gente vai fazer para vocês é esse preço. Porque esse preço é só para o canal do Diego. Isso. Lembrando, nesse mês, hein? Nesse mês. Às vezes você vê o vídeo cinco meses depois, daqui lá, há muito tempo pode... Muita coisa muda, né? Às vezes é mais barato. Às vezes a clientela compra tanto com a gente que às vezes passa o mês e fala assim, mas dá para vocês entenderem mais um pouco? Ah, boa. A gente vai e sempre está, entendeu? Não, e a faixa de preço está surreal aqui. Aqui é para fazer dinheiro. Eu boro em qualquer região de São Paulo, no interior. Vocês enviam para o Motoboy? Também enviamos. Aqui, se vocês entregam lá na Armênia, depois da Estação do Brás, a gente entrega, tá? Mas para lugares muito longe assim, normalmente é Motoboy. Então tem aquela taxinha do Motoboy. Mas aqui por perto, qualquer shop aqui, estacionamento, ah, Valtier Prime, Azulão, Porto, Megapolo. Tudo. Megapolo é longe pra caramba, viu? Leva nas portas. A gente leva, entendeu? E não cobra nenhuma taxa. Então assim, qualquer dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, porque o que a gente poder fazer por você vai ser feito. Bora trabalhar. Vamos sair, por quê? Não é fácil, mas é possível. Mudar de vida, né, Digão? Com certeza. E é claro, você ficou até o final do vídeo, mostrou uma loja toda, completão. Não foi tudo, né? Loja toda não foi tudo, não. Porque tem mais coisas pra mostrar ainda. Mas tem muita coisa. Mas não dá pra mostrar. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar. Pode salvar esse contrato, eu tenho certeza. Se você não comprar agora, futuramente você vai precisar. E o cara envia pra qualquer lugar do Brasil. Fora do Brasil também, tá? Se precisar, é só falar com a gente aí que a gente envia. É só chamar. Não saia desse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar. Tamo junto. Curte aqui, compartilha e manda. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Abraço. Até mais. É nóis. Valeu.